Nós já aceitamos, é o que Pitbull declara após a eliminação do time nas semifinais em uma partida histórica, onde ele simplesmente deu três passes para gol, meteu um gol e só faltou mais um para a gente conseguir a classificação. Eu digo isso porque se você não assistiu o último vídeo, o Pitbull estava lesionado na primeira partida. O Liverpool tomou 4x1 em pleno Anfield e quando a gente voltou, a gente conseguiu meter os mesmos quatro gols, mas aí é a nossa defesa, né cara? Tomou mais dois e a gente foi eliminado 6x5. Mas é vida que segue, faltam poucos jogos para o fechamento da temporada. Temos o Newcastle na penúltima rodada da Premier, temos a nossa decisão da FA Cup, aí só depende de nossas forças para buscar o título diante do Everton. Mas ainda dá para sonhar na Premier League, última rodada contra o Leicester City. Deu para ver que faltam seis pontos em disputa e a gente está a cinco do City. Eles podem até empatar um jogo e perder o outro, a gente pode passar no saldo. Mas se o City vencer um dos dois últimos jogos, aí já era independente se a gente vencer os nossos dois últimos. Então vamos encarar o Newcastle, mas o City também joga fora de casa diante do North City na penúltima rodada. E na última vamos encarar o time do Leicester e eles vão também em casa encarar o time do Newcastle. Hora de trocar nossa chuteirinha, seguimos com a Nike, já usamos essa verde e estávamos com uma amarela. Tem algumas opções maneiras, a gente já usou essa aí também no passado. Essa aqui acho que não encarar a Penton, bora com ela. Azul com detalhes brancos, acho que ficou maneiro. Mas azul ali pode dar até treta, né, torcida ali achar que eu estou vestindo cores do Chelsea. Já estamos aí no St. James Park, o estádio do Newcastle. Queremos ganhar deles e queremos que eles joguem muito na última rodada, porque o jogo deles é contra o City. Tá curtindo a série aí? Vem de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho. Me siga no Instagram, gerastonlemmer23, vire membro desse canal para ter acesso antecipado aos próximos vídeos. Inclusive, já tem um vídeo prontinho, ou dois, ou até três. Fica ligado, olha aí a playlist na página inicial do Seja Membro. Nem eu tinha visto aí, mas o Pitbull já surpreendeu, raspou o cabelão. O cara tá mais sério, né, tá pistola com aquela eliminação aí da Champions. A gente tinha tudo para avançar. E o Newcastle já tava tentando ali, mas o Liverpool não tá de brincadeira. O Pitbull, mano, ele vai continuar arrebentando, independente se a defesa do Liverpool ajuda ou não. E a gente repensa a carreira, pensa se continua, se vai para outro time. Mas queremos fazer história no Liverpool. A gente quer ganhar títulos. Bola no Pit, já puxou, já soltou uma porretada na cabeça do zagueiro. Bola no alto, o Pitbull deu a escorada, a defesa saiu rasgando. Ah, cara, ele tá dando falta do Pitbull? O que ele viu no lance? Cotovelada? Ah, mas tá de caô, velho. O que a gente fez no cara, mano? Ah, então não pode pisar no chão. O maluco deixou o pé ali e eu não tô vendo, né? Pitbull tá de costa. Segue 0x0. Pitbull movimenta. Já vem pra linha de fundo. O cara tá marcado por 2x3, conseguiu escapar dos dois. Boa jogada, cruzamento. De cabeça pra fora. Ryan Vitor. Olha só aí o Pit, hein, mano? Cheio dos recursos. Conseguiu escapar na linha de fundo de dois marcadores do Newcastle. Vamos lá, passou. Chutaço, golaço. Ryan Vitor. Ele mete na gaveta. Jogada iniciada pelo Pitbull. Dá uma ligada. Aí veio o toque. Como tá chovendo aí, mano? Tá caindo um pé d'água. Golaço. Vamos sair, mano. Vem pra dentro. Fintou o Pitbull. Limpou de novo. O que é isso, Pitbull? Bate em cima. O cara trava. Moleque, tá ligeiro. Vai lá o Liverpool. Não consegue. Não consegue. Mais uma jogada. Vamos sair pro jogo, moleque. Vem bola. Tá pedindo, tá passando. Pit, 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 pit. E boom. Enraivado. É gol do Liverpool. Tamo fazendo o nosso dever. Gol do Liverpool. Agora é só esperar o time do City tropeçar, né, cara? Jogo contra o Norwich City. Fora de casa. Pode ser que dá uma zebra. O Newcastle tenta adiantar e a marcação, ó, partiu e ficou uma avenida. O cara não quis correr, velho. O cara deve ser muito lento. Porque eu, no lugar dele, disparava ali pra sair na cara do gol. Fim de jogo, hein? 2 a 0. O time do... Ah, velho. Acho que deu ruim. Deu ruim, mano. Ó, o Newcastle tá chorando. Agora eu tô achando que teve um cara aí do Liverpool também lamentando. Só pode ser vitória do City. Bora ver, hein? Resultados. Ah, velho. Pelo amor de Deus. O Norwich City conseguiu meter dois gols, mas o City ganha por 4 a 2. Então por isso que o cara tava lamentando, né? Já era. Chance de título. Última rodada. A gente não tem. Então a única chance de ter um título nessa temporada é bater o time do Everton na final da FA Cup. E o time inteiro sabe disso. Todo mundo tá concentrado pra salvar a temporada e pro Pitbull seguir sendo candidato à bola de ouro no ano que vem. De novo conquistar a segunda bola. Ah, velho. Só vencendo, hein? Não tem outra. A taça é bonita, hein, velho. A taça é lindona. Vamos lá, Pitbull. De repente a gente ganha até a abraçadeira de capitão aí, se o capitão for substituído. Pitbull é a segunda opção. Ih, cara, a temporada que vem, provavelmente, se a gente continuar no Liverpool, vamos seguir como capitão. Vamos ter a chance. Tem mais jogada, tem mais lance ali. Vai encarar. Tentou passar, não passou. Bola sobrando pro Everton. Saída de jogo ali. Os times estão se estudando, mas não tá tendo muita técnica não, né? Mais vontade do que tudo. Olha o Pit protegendo. Malandramente ele cavou essa falta e pode ser uma boa batida. Último episódio, ele já meteu um golaço de falta. Vai querer repetir o feito. Vamos lá, Pit. Explode na barreira. Sobra nossa, hein? Todinha nossa. Pitbull pede, mas o cara manda muito baixo, velho. E tem lance, não foi falta. Pitbull vem fechando. Bola pra eles. Palmo. Defendeu o goleiro. Na dividida ali é só tiro de meta. O lance é bom, hein? É o chamado mini escanteio. Pitbull se movimentando bastante. Bola só. Ah, cara. Veio longe. Foi lá na segunda trave. Liverpool briga. Chega. Chega junto. Pit correndo bastante. Se esforçando. Tentando mostrar ali vontade pro time inteiro chegar junto, né? Não adianta só a gente correr. Jogada é boa, hein, mano? Jogada é boa, time. Vem que vem. Pit já perde. Já dá um jeitinho. Já faz o giro. Consegue ficar com a posse de bola. Limpou. Rolou. Tocou. Na boa. Gira e bate. Vai. Ryan Vitor. Falta nele, não. Não tem falta. Sobrança ali. Pitbull. Ganhou no alto. Sobra nossa. Só vem. Só vem. O pai tá na área. Cruzamento do Arnold. Pitbull foi de carrinho. E o Everton lá no ataque, hein? Terminando o primeiro tempo. Ficar ligado nessa jogada. Bote certeiro. É agora. Vamos ter mais um ataque, bebê. E vai Pit. Vai acelerar essa na linha de fundo. Eu quero ver quem chega perto. Ninguém chega. Ninguém chega. Vamos Pitbull. Que chutaço. Gol do Liverpool. Dele. Pitbull. O embraçado. Gol do Liverpool. Olha só. Pelo amor de Deus. Dá uma ligada. Que caça. Mano. Eu bati com muita raiva. Eu peguei toda a raiva que eu tô da nossa defesa lá na eliminação da Champions. E eu chutei essa. Mas eu enchi o pé mesmo. Mas é sem dó. É sem dó. Se o goleiro tivesse ali ia empurrar ele com bola e tudo pro gol. Vamos segurar, velho. O negócio é a gente ter posse de bola que o Everton não vai ter ataque. Porque vocês já sabem, né? Nossa defesa não é de muita confiança. Se deixar os caras jogarem, aí já era. Pitbull deu um passe maneiro, hein, velho. Vai mais uma. Vai, 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 vai. Cruzamento. Passa ali. A gente não alcança. Vem o Pit. Bora, Pit. Tenta bloquear. Eu achei que ele ia chutar aqui, mano. Mais um lance. Mais um cruzamento. O goleirão saiu de soco. Pitbull dominou. Guardou. Gol do Liverpool. Pode ser o do título. Gol do Liverpool. Ah, 2x0. Olha aí. Dominando. E caixa, papai. Bem jogada, hein, rapaziada. Daí é o Everton querendo voltar. Voltar pro jogo. Aí o Tapa vai sair de frente. Ih, pode parar, pode parar. Pode parar. Ó, garoto. Escorou pro Salah. Aí o Salah. Vamos, vamos. Tem jogada. Mandou essa pro Pit. Pit, Pit, Pit. Falta, né? Não deu. Cara, o Pitbull revoltado com o juiz. Ele não deu falta, mano. Mas é sério. Até agora eu não entendi por que ele não deu falta. O maluco deu uma rasteira no Pitbull. É, Everton. É, Everton. Ih, eu já vi essa história com a nossa defesa. Começaram a atacar e tem uma chance atrás da outra. Essa não foi no gol. Pit. Isso, garoto. Só bota pra rolar. Vamos lá pra cima. Ih, caraca. Aí perdeu a paciência pra cima do Pitbull. Não aguentou. Não aguentou. Tá achando ruim. Tá de carinha feia perdendo a final. Aí você vem num carrinho desse com o melhor jogador do mundo. Você pode acabar com a carreira dele. Você acha isso certo? Não é possível, mano. Tem que ser expulso. Mais um ataque do Everton. Mais uma jogada perigosa. Ele rolou pro meio. Veio o chute. E foi com desvio aí no Luiz Dias. Vai acabar o jogo. Vai acabar a final. Pitbull quer mais um. Vamos. Pit, 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 pit. Chegou. Ih, levantou o Pitbull de novo. Ah, eles não aguentam. Eles não aguentam. Mais um cartão no jogo. Cole, mano. Não adianta chorar não, velho. Você tá de cara de pau. Você achar que não fez falta no Pit, ó. Aí, mano. Atravessou as pernas do Pitbull. Ah, vou te falar, velho. Esses caras aí não sabem brincar, não. Vem bola. Vem bola. Arnold. Nossa. Ele tirou uma bola nossa. Pode ser que a gente tem mais uma chance. Pitbull caiu ali. Fim de jogo. Parou, bebê. Parou. Acabou. Não passamos zerados nessa temporada. Assim como nas últimas, todas as últimas, sempre o Pitbull conquista um caneco. Ano passado, Champions League, né, pai? Mas esse ano, esse ano, eu não quero nem lembrar daquela defesa do nosso time. Horrorosa. Olha o Van Dijk. Van Dijk renasceu. Tá com 17 anos. Na próxima temporada, ele deve virar titular. Aí a gente vai ter uma defesa, né? O cara só vai evoluindo. Então, levantando a taça, o caneco é nosso, o Robertson. É o cara, é o capitão ali. Podia ter dado essa taça pro Pitbull, que a gente merecia, né? Carregamos esse time nas costas aí, na parte ofensiva. O Salah já tá muito veterano, quase 90 anos no time. E vai se bobear, ele até se aposenta nessa. Aí o Pit, tem que ver ele com a taça. Sujou, mano. Pra caramba o uniforme. Olha que maneiro os gráficos do PES. Vamos lá então, rapaziada. Simulamos o último jogo da Premier League, 4x2 no Leicester. E olha o City. Também ganhou o Newcastle, né? Não tinha condição realmente, eles foram campeões. Vamos ver a seleção da temporada. Pitbull nessa temporada, ó. Sente o clima, cara. 47 jogos, 63 gols e 8 assistências. A melhor temporada disparada da nossa vida. E a seleção da Premier lotada de jogadores do Liverpool. Nunca vi tanto jogador assim, ó. São 7. Caraca. 2, 4, 6, 7 mesmo. Ó, Pitbull, Ryan Vitor. Tem ali o Graham Benberk ali no meio. O Gaúcho, o Joey Gomes. O Gomes e o Conatê. Dois zagueiros do time. Eu não sei por que botaram dois zagueiros. Tem o Arnold também. Porque a nossa defesa tomava gol pra caramba. Ó, e Pitbull dando indícios que vai seguir no Liverpool realmente, ó. Porque tá dizendo que na próxima a gente leva essa taça. E ele tá ali, ó. De boa com o Brasil. A gente vai chegar muito forte pra próxima Copa. Mas ainda faltam alguns anos. Artilharia da Premier League, então. Não conseguimos vencer o Haaland e foi um duelo histórico, né. O Haaland meteu 33. Mas olha o Pitbull. Média de mais um por partida. Ele fez 37. Jogou umas 28 partidas. Absurdo. Nas assistências, o Ansu Fati do nosso time levou a melhor também. FA Cup. Pitbull. Campeão com o Liverpool e artilheiro com mais que o dobro do segundo colocado. Que é o saca do Arsenal. E nas assistências, o Ansu Fati e Arnold. Títulos individuais, ó. O Pit foi o artilheiro e também eleito o melhor jogador do torneio. E na Premier League a mesma coisa. A gente foi eleito o melhor jogador. Champions League. Também artilheiraço com inacreditáveis 16 gols. O dobro do segundo. E assistências, ó. O Pitbull quase foi o líder. Ficou a um passe do Ryan Vitor. Seleção Mundial anunciada. E o Pitbull, obviamente, ele tá nessa seleça. E de repente, mais uma bola de ouro. Vamos então lá pra próxima temporada. E os dados do Pitbull olhando a carreira dele. Primeiro time, 50 gols em 74 jogos. No Santos, 84 em 104. Aí no Borussia, olha só. A gente quase superou a média de um gol por partida. Faltaram dois. Mesma coisa ali com o Milan. Faltamos três gols pra superar a média de um. Mas aí no Liverpool, a gente desandou. Mas passou e passou bonito, cara. Sem dó nem piedade. E lá no Brasil, tem 50 jogos e 48 gols. Time subindo, hein? São o Tempton, o Fulham e o Brentford. Caíram o Burnley, o Stoke City e o Sheffield United. Temporada 2027 barra 2028. Eis que já começamos a temporada com uma decisão, hein? Campeão da FA Cup enfrenta o campeão da Premier. Então temos o City pra gente dar o troco após eles conquistarem aí a Premier League do ano passado. Próximo episódio já começa com o anúncio do melhor jogador do futebol europeu. Será que a gente conquista o nosso bicampeonato? Tem muita coisa aí, véi. Vamos decidir se a gente fica ou sai do Liverpool. Tamo junto, comenta aí embaixo o que vocês acham. E até a próxima.